Ontem eu encerrei mais um ciclo na minha vida, mais uma jornada, com toda certeza, muito vitoriosa. A novela Jesus fez de mim uma pessoa melhor, mas me trouxe também uma gratificação muito grande, que é saber que esse trabalho é luz na vida das pessoas. Isso é demais. Saber que as pessoas assistem e se emocionam e são tocadas e transformadas pela mensagem, independente de religião, independente daquilo que acreditam. Luz na vida das pessoas é a grande vitória desse trabalho pra mim. Essa é a minha vitória pessoal. É claro que algumas outras também. Mas a luz na vida das pessoas é o que mais me realizou.